O que é o Octopath Traveler? Então como teve um impacto eu decidi ir para o Ladrão Porque eu gosto um pouco mais da história do Ladrão do que eu gosto da história do Guerreiro Mas eu vou fazer instantaneamente, após o Ladrão eu vou fazer direto o Guerreiro Já que teve uma ampla decisão aí entre os dois E aí depois que eu tiver esses dois a gente volta a conversar Para ver se a gente vai atrás da Hand, se a gente vai atrás da Trissa Aí a gente vai vendo, tem muita coisa para fazer em Octopath ainda Mas hoje nós vamos atrás do Ladrão Eu posso pegar um Fast Travel aqui para Clear Book Que vai, opa, não Que vai facilitar a minha vida, para não ter que ter tanto, ter que voltar tanto o caminho Então a gente faz isso daqui Você pode dar Fast Travel entre as cidades, é bem legal É bem útil e gostoso e maravilhoso Ops, não, não é o botão que corre, qual é o botão que corre mesmo? Ah, esse é o botão que corre, legal Ok Vamos ver se tem coisa nova para comprar aqui Faca Arcana Hum, parece bom, mas é caro Machado de ferro, não Machado Arcana eu já tenho Escudo Redondo Escudo Pipa Ai, 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 ai Incide. Soutine Dust é mais caro, mas é bom. Vou pegar 14 desses. Vai sair um pouquinho caro. Mas, cara, as paradas do alfinho é muito forte. Eu vou pegar também 10 essência de fruta. Então, beleza. Agora de armadura. Mano, vai, uma veste de bronze. Dá pra aguentar. Quero equipar. Sim, pronto. Elmo. Cara, equipamento de cabeça. Papo em rose. E só, né? O escudo é muito caro. Arma também. Talvez eu encontre coisa melhor nos baús. E eu também preciso dar uma dormidinha. Cadê o hotel? Oi, amigo. E aí, Zelf. Tudo bem? Eu uso minhas skills como apotecário pra manter o pessoal de... Ele esqueceu, né? Que eu sou amigo dele. É, esse é o problema de Octopath Traveler. Tipo, os personagens, eles simplesmente... A história acontece naquele momento e só naquele momento, sabe? Ela não é... Persistente. Então, tipo assim, o Alfim saiu da vila. Agora, tipo, o Zeph não sabe que eu sou o Alfim. Eu sou só um personagem genérico conversando com ele. Infelizmente, tá ligado? Tem esse pequeno porém no Octopath 1. No 2, eles dão uma melhoradinha. Tem os caminhos cruzados, umas coisas extras. Mas esse é o grande problema de Octopath, velho. As histórias não são persistentes. Eu acho até que um pouco de preguiça. Eu acho que o projeto ficaria um pouco mais pretencioso se eles começassem a colocar muita regra. Porque, querendo ou não, o jogo travou. Eita. Pô, muito da hora como o jogo simplesmente crasha do nada, né? Acho isso maravilhoso. Mas, enfim, tudo bem. Nada que a gente não possa lidar. É, problemas de Switch Pro, se é que vocês me entendem. Bem, antes a gente foi pra baixo, né? Pra Sunshade. Então, agora a gente vai pra cima pra ir pra Borderfall. Vamos cruzar aqui a pontezinha. Mas é isso. Que nem eu tava conversando com vocês. Esse inimigo eu já vi. Não, não vi. Então, continuando a conversa. Que nem eu disse com vocês, Octopath tem esses pequenos poréns, né? Que a gente acaba tendo que aceitar. Posso quebrar qualquer um aqui? Nossa, nem quebra. A abelhinha, ela só é resistente a facas. E eles dão uma melhoradinha no Octopath Traveler 2 com os caminhos cruzados e outras coisas. Quem sabe quando eu trouxer um dia o Octopath 2 pra vocês, vocês entendam do que eu tô falando. Mas assim, se abstrair essa parte do jogo, ele fica bem divertido, eu gosto realmente do estilo de combate, das histórias individuais, são bem bonitinhas. Acho que eu mato você. Não, não mato. Então, ele vai jogar. Droga. Nossa, ele stunou ainda. Nossa, a abelhinha é forte, hein? Tá, uma já foi. Equipe Mandible Crush. Tá, dá pra jogar ainda. O jogo é jogado. Ah, vou só bater. Nossa, por que eu fugi, velho? Não era pra eu fugir. Apertei o botão errado. Droga, perdi XP. Eu odeio perder XP. Mas tudo bem. Odds ands? O que é isso? Não lembro desse item. Inventário. Odds and ends. Dá pra vender, tá? É item de vender. Tá bom. Dá pra vender pra um precinho razoável. Tem coisa pra cá? Não, né? Não. Ok. Então, vamos subir. E mais uma batalha. Ah, toquei. Bem, vocês já viram esse inimigo. O que ele pode fazer. Então, essa eu vou cortar. Uma coisa que eu percebi é que quando eu dei load no meu save, aparentemente, o véio, ele resetou o número de vezes que ele podia ser convocado. Voltou a ser oito. Então, ok. Não sabia disso. A gente aprende coisas até depois que já zerou o jogo. Olha só que divertido. Beleza, área nova, Borderfall. Aqui já começa a aparecer uns bichos novos se brincar. Tá, ali em cima não dá pra ir. Bora passar por aqui. Bausito. Nós temos uma fruta de cura. Certo. Ah, é verdade. Nós estávamos ficando quietos já, mas esqueci que é inimigo novo. Estava pensando em cortar a batalha. Meu Deus do céu. Coisas que a gente nunca lembra. Speed Boost. Ah, estou começando a se bufar, seus safados. Ok, eu quebro você com o machado. Quebro. Legal. Quebrando com o machado é o que importa. Você também vai tomar um breakzinho na cabeça pra ficar esperto. Obrigado. Cara, eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz. Não, vou invocar. Eu ia falar que eu ia fazer dança do leão, mas não vou não. Vamos ver o que vai ser aí. Porradinha sincera do meu humano velho. Ok, ok. Não acho ruim, não. Deixa eu bater na irmã de você. Não vai gritar nem nada. Caraca, velho. Está potente. E o velho ganhou a batalha, basicamente. Ninguém falou nada porque o velho ganha a batalha. Sucesso. É isso aí. Aqui tem alguma coisinha? Não. Vamos só continuar. dando aquelas corridinhas de leve aqui pra tentar pegar o mínimo de batalha possível. Óbvio que... Ah, é, eu vou acordar. Óbvio que é sempre bom pegar lutas. Ok, como eu estava dizendo, é sempre bom você pegar lutas, mas porque você ganha XP, evoluir de leve, né? Não dá pra passar o jogo só fugindo. Mas tem hora que cansa um pouco ficar lutando direto, tá bom. Clear book pra baixo, pra esquerda é Query Quest. Mas não é pra onde eu quero ir, eu tenho que subir o caminho se eu quiser chegar no meu humano Sirion. Então, bora continuar subindo. Mó daorinha a musiquinha de clear book. Clear book não, de border fall. Essa flautinha, essa parada meio de índios americanos, né? Aqui tem outro baúzinho. O livro da vida, sempre bom. E vamos lá. Ah, por baixo eu acho que ele é outros itens. Ah, 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 você vai... É, vou mentir que a Pringrose tá me dando uma complicada aqui. O véio que ela invoca até que é bom, tá ajudando bastante, mas ela mesmo tá bem magrinha, tô precisando pegar uma faca melhor pra ela. Bem, eu acredito que eu tô ganhando um dinheirinho razoável. Deve dar pra pelo menos comprar uma faca pra coitada. Ok, ok. As batalhas estão começando a ficar um pouquinho mais tranquilo. Você tá dando pra lidar. Beleza, Pringrose ganhou um level. Uma coisa que eu não conferi ainda é skills. Já tem level pra aprender? Ó, os dois tem. Tá. Vamos ver. Dança da Topira aumenta a defesa. Dança do Pavão, né? O passinho do Pavão aumenta ataque elemental. Isso eu não vou precisar por enquanto. Dança da Pantera aumenta velocidade. E graça causa status aleatórios. Night Old causa dano de trevas a todos os inimigos. Eu acho que eu vou pegar Night Old. Faz mais sentido pra mim agora. E pra você reabilitar cura de status negativos e da imunidade envenenar. Envenenar é legal. Envenenar eu gosto bastante. Revicar. Revive um aliado. Reviver também é bom, velho. Não, mas eu tenho itens ainda de reviver. Eu acho que eu dou conta. Eu vou pegar o de veneno. O de veneno é bom pra caramba. É, ganhei suporte skill nova. Deixa eu equipar ela. Aliás, eu ganhei minha primeira suporte skill que eu não tinha ainda, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Né, que é assim. Deixa eu mostrar aqui de novo, né? Tá aparecendo ali embaixo suporte skills que é depois de aprender quatro habilidades, né? Duas você já tem. Então, quando você aprender as outras duas, depois cinco, seis e sete. Então, pra próxima, cada habilidade que o Alphine aprender, ele ganha uma nova suporte skill. E aí eu venho aqui e eu posso equipá-las. A cada ataque bem sucedido, eu ganho SP igual a 1% do dano que eu causar. Então, o Alphine vai poder abusar mais de SP agora por conta dessa habilidade inspiração. Ah, Primrose. Logo ela pega 100 e aí eu posso dar alguma coisa pra ela. Provavelmente vai ser Panther Dance e eu pego a skill dela também. Beleza, vamos continuar por aqui que logo a gente chega na cidade... Não, a cidade é pra baixo. Que isso? Tô começando a me confundir aqui. A cidade é pra baixo. Até o caminho lá no mapa. Ah, um inimigo novo, um gatinho. Esse gatinho, se não me engano, é um inimigo especial. Ele dá dinheiro se eu conseguir bater nele. O problema é que é bem difícil bater nele. Ah, ele até fugiu. É aquele tipo de inimigo que você tipo, não acerta nem por um decreto, mas quando você acerta, você mata e você ganha muito loot. Então, esse é o gatinho. Mas infelizmente ele fugiu. E aqui, a gente só matou os inimigos, deu pra ver o SP pingando ali, mostrando que esta é uma habilidade braba. Inclusive, ela foi removida do Octopath Traveler 2. Dá pra vocês verem como ela é poderosa. E chegamos então em Borderfall. Apesar das interrupções, deixa eu dar uma olhadinha aqui no tempo de gravação. 16 minutos, mas provavelmente com alguns cortes cai pra 13, 14. Tá. deixa eu pelo menos... Ah, também tem muito quarto de batalha. Não, acho que dá pra pegar o começo da história do Tyrion. Só não vou poder começar ela hoje, obviamente. Mas beleza, aqui está o nosso querido ladrão, vamos conversar com ele. O famoso tesouro da casa Ravos, claro. Aí, vai começar a história dele. Seu nome é Tyrion e ele é um ladrão. Ele é um lobo solitário tão enrugado, não sei o que é rugged, tão rústico e habilidoso quanto os picos duros das terras altas, né? Clifthlands, as terras dos picos. É, com os picos duros das terras altas, acho que é, os picos duros das terras altas. Passeando de cidade em cidade, ele paira sobre Borderfall, ele trabalha sozinho, contudo, nem sempre dá certo. Alguns conhecem, poucos conhecem seu passado ou mesmo viram seu rosto, mas contos de suas explorações, né? Exploit, na verdade, é quando você explora uma falha, né? Então seria, não é bem exploração, mas contos de suas invasões são, se espalham pelos longos continentes. Ele ouviu um rumor de uma marca tão tentadora de resistir, um tesouro que é dito ser impossível de roubar. e ele foi testar a segurança da grande casa Ravens. Ele irá precisar de aliados ardilosos no caminho que ele escolheu. Então ele quer ajuda pra roubar a casa. Levaram o Tyrion com você? Sim, eu quero. Vamos começar a ouvir seu conto? Sim, vamos ouvir o conto do nosso querido amigo Tyrion. O comum. O de sempre, no caso, né? Ele tá falando com o barman. Preparando aquele licor forte pra descer queimando. Aqui está. Eu ouvi que aquele ladrão está por aqui de novo. Sério? O que ele fez dessa vez? levantou tudo do mercador em de novo. A68 levou tudo daquele mercador. Tipo, limpou aquele mercador. Deixando só as cueca. Eu não sei o que é living the goldsmith, mas eu acho que deve ser uma gíria. Então, eu vou traduzir dessa forma. É, acho que ele não Entendeu Ele ainda não chegou naquela mansão chique Do outro dia Eu ainda não acredito que ele conseguiu Não Acho que ele não Gettysville A defenseman Eu acho também que ele conseguiu invadir Aquela outra mansão chique outro dia E eu ainda não acredito que ele conseguiu Passar por todos aqueles guardas É, com certeza Eu tenho certeza que é o melhor pra ele Ah não Eles eram mais como decorações Que os guardas de hoje em dia Não são nada mais que Decorações desses guardas de hoje em dia Não tem Não tem Não tem porque É Ficar Swimming over Outra expressão que eu não conheço Mas eu acredito que O cara deve estar bravo Porque ele está enaltecendo o Thirion Ele deve estar falando Algo do tipo Ah Não tem nada a ver Ficar É Contando vantagem Sobre o trabalho De outra pessoa Algum dia Nós vamos ser tão grandes Quanto esse tal ladrão E nós vamos Ser Falados Por toda a cidade É Bem falado Parceiro É Acho que é mais ou menos Esse O rumo da conversa Não está tão errado Parceiros de crime Ah Então você tem algum problema Com parceiros Thirion Foi 10 anos atrás Nossos caminhos Se cruzaram De uma maneira Particular De uma maneira É Particular É Eu lembro Do nosso encontro Muito bem Depois de tudo É Isso Teve uma certa Influência Na minha Carreira Carreira entre Grandes aspas Porque ele é um ladrão Tá Moleque Oi Ah Entra aí moleque Tá E Nem mesmo um Por favor Tyrion É abusado Você não vai durar muito Aí Seu fracote Não Você parece Estar indo muito bem Tomou logo Um socão na cara Pra ficar esperto Beleza Trancado Moleque Imprudente Você vai aprender Boas maneiras Do jeito difícil Assim como todo mundo Eu vi que você recebeu Calorosas Boas vindas Assim como eu E quem é você? Ah Ah Não é bom É No good To leave Nossa senhora Mas cada dialogozinho Chato de traduzir É Acho que ele tá falando Só outra Folha É Folha de chá Que foi Pega no ato Né Sim Só mais um ladrãozinho Pego Pego no ato Assim como você É Acho que é nesse sentido Muita analogia Assim como eu é Você parece bem pior Bem Nós Costumávamos Estar no mesmo barco Por causa que eu Ainda não Não fiquei tão bom Nossa Não entendi Esses guardas Acham que eles podem nos derrotar Podem acabar com a nossa atitude Tá A primeira parte eu não entendi Mas é algo falando sobre Eles estão no mesmo barco E aí Na segunda frase Ele tá falando Ah Esses guardas Acham que eles podem nos derrotar É Tipo Acabar com a nossa moral Derrotar a nossa atitude E eles estão no mesmo barco E eles não vão pegar leve Com ninguém aqui Pelo menos Todos os 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 moleques Os miudinhos Como nós Tipotes é Budi de chá Mas eu acho que é porque Ele tá falando que eles são pequenininhos Porque eles são crianças Então é por isso É Você pode estar certo Então Pronto pra ser um bom garoto E Bancar o legal com os guardas Você está Não Não E eu não E eu não planejo Ficar aqui Até que eles mudem de ideia Olha Eu Tenho Eu peguei esse Alfinete Aqui Para destrancar a porta Pin não é bem alfinete Né Mas é uma agulha Um Um negócio pra cutucar Aqui O que você acha Você Um pouquinho Eu tô um pouquinho Ocupado agora Tente usar isso ao invés Eita Uma chave Onde você conseguiu isso Eu peguei daquele guarda Quando ele me empurrou Ah Você tem fibra Moleque Agora vamos sair daqui Meu nome é Darius Eu sou o Sirion Bem Bem Sirion Parece que você e eu Somos oficialmente Parceiros de crime Ah Então Sirion Já teve Um parceiro De crime Olha só Curioso Curioso Ah Doces memórias É Sirion Enche tudo Meu camarada Enche o copo Lá vai Me perdoe Me perdoe Mas Você parece estar atrás Do tesouro de Ravos Sirion Da quieto Se você estiver Eu sugiro que pense de novo Eu ouvi de outros caçadores de recompensa Que foram Jogados em Caçadores de recompensa Não, né Caçadores de tesouros Eu ouvi Que outros caçadores de tesouros Foram jogados em Masmorras Outro dia Então E isso é da sua conta agora? Um score Talvez mais Um pouco Talvez Ah Eu acho que Tipo assim Isso foi Por conta sua Tipo assim Foi ele que entregou As pessoas Alguns Quem sabe Mas a casa Ravos Não é conhecida por ser gentil Com aqueles que tentam roubar Suas riquezas Ainda assim Pobres ladrões Não podem Fazer nada Não são nada Além de Mariposas É Não podem Ajudar a não ser Flock Flock Não sei o que é Assim Mas eles não podem Fazer nada Naquela mansão Da mesma maneira Mariposas Com as chamas Tipo Só fica Pairando em volta Mas não Conseguem Entrar Porque Obviamente Se entrar Vai morrer Queimado É nesse sentido Suponho É todos esses rumores De que as riquezas Que continuem vindo Alguns dizem É suficiente Para comprar Uma cidade inteira Ou até mesmo mais Suponho Que todos esses rumores Das riquezas É Que É Mantém Fazer É Façam Que eles Continuem Vindo Alguns dizem Que é o suficiente Para comprar Uma cidade inteira Ou até mesmo Mais Caramba Só uma cidade E o que E com os neighbors Só uma cidade E quanto As favelas As vizinhas As favelas As vizinhas Acho que as vizinhas Não posso dizer Com certeza Nunca viu o tesouro Eu não posso dizer Com certeza Nunca viu o tesouro Mesmo aquele ladrão Mestre Que eles continuam Falando Teria Que as suas mãos Para Mesmo Aquele ladrão Mestre Que todo mundo Está falando Teria Dificuldade É Não Sairia Com As suas mãos Cheias Muito Tesouro Até mesmo Para o ladrão Profissional Um conto Perfeito Para uma Taverna Olha Quando você Estou em negócios De longa Data Você pode Saber As coisas De longa Data Então Pode Contar As coisas Você é Esperto E habilidoso Jovem Provavelmente Tem uma Lua Carriera Em frente Você é Esperto E habilidoso Jovem Provavelmente Tem uma Longa Carreira Pela Frente É por isso Que eu vou te dizer Mais uma vez Fique longe Daquela Mansão Quando você Diz Obrigado Pelo Aviso Quando você Diz Não Para uma Pessoa Ela Obviamente Só entende Uma Coisa Que é Sim Eu irei Ter O meu Próprio Conto Para contar É isso É isso Cara Não Existe Ah Eles dizem Que a Mansão Ravos Fica no Topo Da montanha Onde Somente Os mais Riscos Vivem Ok Cara Quando você Fala Não Para alguém Essa pessoa Automaticamente Entende Como sim Não posso Roubar Ninguém Ainda Preciso Subir Deixa eu Dar uma Olhe No tempo De gravação 30 Minutos Eu acho Que eu Vou parar Eu vou Continuar A história Do Thirion No próximo Episódio Porque ainda Tem um Bom pedacinho Para contar Então Eu posso Contar E começar Quem sabe A quest Vou ver Mas é isso Pessoal Vou deixando Vocês por aqui Até o próximo Vídeo Valeu Falou